Fiel Salvador é Jesus, o meu Rei, o meu Poderoso Senhor. Estando em perigo, refúgio terei, a sombra do meu Redentor. Estou abrigado em meu Salvador, nenhum mal me pode atingir. Jesus, tem por mim, entranhável amor, amor que não possa expirir. Amor que não possa expirir. Por nome Jesus, o Senhor me chamou, minha alma preciosa Ele é. Com seu grande amor, Ele me circundou, firmou-me na graça e na fé. Estou abrigado em meu Salvador, nenhum mal me pode atingir. Jesus, tem por mim, entranhável amor, amor que não possa expirir. Amor que não possa expirir. A fúria das águas jamais temerei. Jesus, me dará sua mão. Passando no fogo, não me queimarei com sua fiel proteção. Estou abrigado em meu Salvador, nenhum mal me pode atingir. Jesus, tem por mim, entranhável amor, amor que não possa expirir. Amor que não possa expirir.